Olá pessoal, VTUG Vintage trazendo mais um review, dessa vez o Equalizador Gradiente ES10. Pessoal, é um equipamento integrante da minha compo, ele foi, até onde eu sei, o segundo Equalizador da Gradiente, o primeiro foi o E1, que é o ES10, o E2, que é o Equalizador da linha Exotec, é o mesmo equipamento pessoal, só muda a cor do painel, claro, que é de acordo com a cor da linha Exotec. Bom, é um Equalizador de 10 bandas por canal e tem um indicador de Overload, lá no manual é explicado, quando chega num determinado nível, principalmente esse indicador pessoal, é quando a gente usa o Equalizador, como a gente tem o recurso de aumentar o ganho, ele dá uma indicação ali quando a coisa começa a ficar, quando o ganho fica muito alto e corre o risco então de entrar num nível de distorção, ok? Então tá aí, vocês vão ver de perto, é uma montagem compacta, ele tem os recursos tradicionais de um Equalizador, vocês vão ver aqui, é um equipamento que tá bem conservado também, essa aqui é a tampa inferior, vocês podem ver, tá inteirinha, essa aqui é a tampa superior, podem ver também, tá bem conservado, inclusive tem uns encaixes aqui pro empilhamento, pro equipamento não deslizar, então é mais um equipamento show de bola, bem conservado, o cabo AC é um cabo original, aí eu vou mostrar ele de pertinho aqui pra vocês. Esse belíssimo equipamento aqui, o gradiente Stereo Graphical Equalizer Model ES10. Bom, pessoal, chave Power, tem um indicador aqui de Power, um LED verde e aqui o LED vermelho de Overload, aí temos aqui as teclas de Tape Monitor, Equal e REC Equal. Temos as bandas aqui de Equalização pra cada canal, pessoal, é um controle que funciona muito bem, macio, tem uma posição central aqui, o potenciômetro tem um encaixe aqui, então tá, as bandas são elas 32, 64, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K e aqui indicação do reforço e atenuação em DB. Como vocês podem ver, tá muito bacana esse equipamento, que legal pessoal, dá gosto de ver, o painel tá muito bacana, sem detalhe nenhum, os botões também muito bacana, serigrafia, a placa íntegra, como vocês podem ver, é um equipamento muito bem conservado, é um equipamento, como eu disse, compacto, vou mostrar o outro lado aqui pra vocês, que é a disposição dos componentes na placa de circuito impresso, aqui o transformador, aqui tem uma blindagem, os potenciômetros aqui da controle de equalização, as chaves aqui do painel, as conexões de saída, tomada, chave seletora de tensão, vamos, vamos a, aqui ó, Model S10, Stereo Graphic Equalizer, tá aqui as entradas do tape recorder, aqui a entrada do equalizador, entrada e saída, conexão de entrada e saída, aqui, tem uma tomada, tá, que ela é direto no cabo AC, ou seja, mesmo o equipamento, opa, deixa eu acertar o foco aqui, mesmo o equipamento estando desligado, a tomada permanece energizada, e a nossa chave de tensão 110, 220 volts, e aqui o nosso cabo, como eu falei pra vocês, um cabo muito bom, flexível ainda, e original, show de bola. Pessoal, então tá aí, mais, mais esse, esse, esse review, e, principalmente, de um belo equipamento, tanto por dentro, quanto por fora, esse equipamento aqui, com os devidos cuidados, vai durar ainda, bastante tempo, mais um detalhe, ele tá com acabamento, as laterais de plástico aqui, inteirinho, show de bola, aí a gente vê, os RCA's não tem, como vocês viram, não tem pontos de oxidação, ou seja, que eram itens de qualidade, usados, na época, show de bola. pessoal, não esquecendo, sempre, muito importante as nossas causas, CVV, se possível, seja um voluntário, 188, ligação, gratuita, CVV, centro, de valorização, da vida, a nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte, dessa corrente, solução, em GLP, e gás natural, da manutenção, testes ao projeto, OKGAS, OKGAS, solução, em gás natural, e GLP, pessoal, pensem em prestigiar o canal, também, pela chave pix, valtertits, arroba, hotmail, ponto com, dá uma força, para o canal, e a gente segue, desenvolvendo, esse trabalho, OKGAS, Pessoal, ative o sininho, para receber as novidades, dê o seu like, pensem em prestigiar o canal, com a sua inscrição, mais uma vez, e nunca é demais, grato, por todas as participações, e até o próximo vídeo.